Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. André Mazzucco e Cuca, do Atlético Paranaense, se posicionam a favor da paralisação do Brasileirão. Confira! O Atlético se manifestou sobre a possível paralisação do Campeonato Brasileiro, após a vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras. O técnico Cuca e o diretor de futebol do clube, André Mazzucco, confirmaram o posicionamento da equipe. Diante da situação de calamidade que assola o Rio Grande do Sul, devido às enchentes, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, enviou um ofício aos clubes consultando sobre a viabilidade de suspensão das competições, em solidariedade às vítimas das enchentes. Inicialmente, o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, expressou-se contrário à paralisação, oferecendo apoio ao ceder as estruturas do clube para os times gaúchos. Contudo, diante da decisão dos clubes locais em permanecerem no estado, durante a crise, o furacão reavaliou sua posição, André Mazzucco, declarou que o clube está totalmente solidário aos clubes gaúchos, e apoiará a decisão que melhor beneficia essas equipes durante a tragédia. Eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas. Penso se eu tivesse algum familiar lá, como estaria minha cabeça, temos que pensar nisso, completou o treinador rubro-negro Cuca. Além disso, a CBF adiou os jogos de Grêmio, Internacional, Juventude e outros clubes gaúchos envolvidos. Nas séries B, C e D, do Campeonato Brasileiro até 27 de maio, o Atlético, que enfrentará o Danúbio na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, reitera seu compromisso de apoio e solidariedade aos clubes e à população gaúcha neste momento desafiador. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.